Olá, seja bem-vindo a mais um dia do nosso guia de estudos práticos da Palavra de Deus. E o tema de hoje, do domingo, é o seu escudo. E o verso que eu queria que você acompanhasse está em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Acompanhe comigo aí. Depois desses acontecimentos, a Palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Sabe, a primeira vez que eu ouvi esse texto falando de escudo, veio à minha mente aquela imagem de um Deus colocando uma proteção especial sobre a vida dos seus filhos, de modo a que nada de mal acontecesse com eles. Mas isso depois me fez refletir sobre uma coisa. Como nada de mal vai acontecer com os filhos de Deus em um mundo mau? Na verdade, a promessa de Deus ser um escudo na vida de Abraão não estava relacionada às intempéries desse mundo. Apesar de usar um termo de batalha, de um escudo em meio à guerra, um termo de guerra, Deus não estava falando que Abraão seria protegido de maneira física e nem mesmo de maneira relacionada à sua saúde. Na verdade, Deus estava dizendo assim, Olha, Abraão, eu vou proteger a minha promessa sobre você e ela vai se cumprir com certeza. Outro ponto da lição que eu gostaria de ressaltar para você é que a promessa de Deus é muito pessoal. Eu sou o teu escudo. Geralmente, queridos, nós imaginamos um Deus, sabe, muito impessoal, cuidando de um povo, de uma igreja, de um grupo. Não. Deus, Ele quer cuidar de você e quer que as suas promessas, as promessas dEle se cumpram de maneira direta para a tua vida. Ou seja, Deus tem promessas personalizadas. E isso é maravilhoso. Saber que esse Deus, Ele tem promessas ideais para cada vontade que você tenha ou para os planos dEle, exclusivo para a sua vida. Eu queria ler também uma partezinha da lição que chamou muita atenção da citação de Ellen White, de Filhos e Filhas de Deus, página 77, que diz assim, Cristo não tem em nós o interesse casual, mas o interesse mais vigoroso do que o de uma mãe por seus filhos. Deus, eu gostei dessa expressão, interesse vigoroso. Deus está, sabe, pleno de amor por você e por mim, querendo cumprir essas promessas na nossa vida, querendo ser o nosso escudo, querendo proteger o cumprimento da promessa. Tem outra parte que a lição fala o seguinte, a fraqueza inerente à nossa natureza humana não impedirá o acesso ao Pai Celeste. Às vezes nós podemos duvidar, como Abraão às vezes duvidou. Mas isso não impede que Deus cumpra as suas promessas. Ele vai cumprir as suas promessas. E para terminar, imagina comigo, pensa aqui uma coisa. Paulo pensou e meditou sobre todas as promessas de Deus. Um dia ele adoeceu e morreu. Deus não foi o escudo dele? Eu queria que hoje você lembrasse de uma coisa. Muitas das promessas que Deus fez a Abraão só se cumpriram depois que ele morreu. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Paizinho querido, Deus de amor, muito obrigado por termos a certeza que Tu és o nosso escudo. De maneira pessoal, Tu se relacionou com cada um de nós. Que nesse dia possamos ter a certeza dessa proteção e do cumprimento das Tuas promessas nas nossas vidas, nós te suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo estudo. Tchau.